Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Adriano da Taigra Metals. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Israel? Boa tarde. Muito bem. Boa tarde ao povo treslagoense. Show de bola, Adriano. Vamos falar da Taigra primeiro, essa indústria que já está aqui conosco em Três Lagos. O que a Taigra produz? Já estou vendo aqui uma torneira. Aqui nós temos um dos modelos, um dos mais de 400 modelos que a Taigra produz. Essa aqui é uma torneira luxo para cuba de banheiro, modelo quadrado, um quarto de volta. Designer super moderno. Super moderno. Uma cor também, né? Essa é da nossa linha Black. Olha aí que coisa bonita, hein? Nós temos todos os tipos de torneira também na linha Black. Certo. E hoje é a moda, né? O supra-sumo do momento é o Black, né? Exatamente. Então para você que está fazendo a sua casa, reformando ou construindo aí, Metals Taigra tem que estar presente. Show de bola. Olhando para aquela câmera ali, Adriano, além de torneira, o que mais a Taigra produz aqui também? Nós produzimos kits para banheiros, em geral toda a linha de metais, né? Para casa? Para casa, para a indústria, clínicas, inclusive, né? Hoje as clínicas elas usam uma torneira, ela tem que ser específica, né? Para a pessoa encostar a mão, só o braço, o acabamento clínico. Nós temos também, de um modo geral, na linha de torneiras, mais de 400 modelos e a linha de kits para banheiros, torneiras monocomando, duchas higiênicas, enfim, é uma infinidade aí que... Há quanto tempo a Taigra já está no mercado? Eu sei que vocês são do Paraná. Isso, nós estamos no mercado já há 12 anos, né? Olha aí. No Paraná. E Mato Grosso do Sul é a nossa segunda casa hoje. Três Lagoas é a nossa segunda casa da Taigra. Três Lagoas, principalmente Três Lagoas. Nós já estamos aqui há mais de 10 anos aí, consolidamos uma fábrica aqui, ao ladinho de vocês aqui mesmo, no Rio de Janeiro e Tomé. E atendemos a todo o Estado, inclusive com entregas rápidas. Para qualquer lugar do Estado, 24 horas, a gente está entregando para o lojista. Olha aí, então você é lojista, está construindo, quer entrar em contato, qual é o telefone de contato da Taigra aqui em Três Lagoas? É, eu vou dar o telefone do Paraná, Taigra, 44. DDD 44. Isso, 999-59-4488. Vamos repetir? Vamos lá, DDD 44. 999-59-4488. Tá aí, gente, estou recebendo aqui a Taigra, mais essa indústria que faz parte agora também da família Grupo RCN. Sejam bem-vindos, vamos fazer bons negócios e levar produtos de qualidade. E olha só, DDD, você deixa... Sim. Rapaz, é bonito, hein, gente? Detalhe, tá? Ó, preste atenção. 10 anos de garantia. Aqui, ó. São 10 anos de garantia nos nossos produtos. Taigra Metais, essa fera garante qualidade e durabilidade do produto. Contou 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. Israel, você sabia que Três Lagoas, em específico, ela possui em média 95 lojas de material de construção ou ligadas a ela, né? Nós atendemos 92 hoje, tá? Então, hoje, pra você olhar pra frente, direita, esquerda, qualquer lugar que você olhar em loja de material de construção, você vai ter a marca Taigra Metais. Tá vendo? Chegou lá pra comprar sua torneira, já exige a Taigra. Falou, ó, o Israel disse lá no TVC agora que é produto de qualidade e olha só o designer. Tô tentando virar aqui, gente, pra não dar o reflexo ali. Agora sim, ó. Aí. Reflexo. Vamos lá, Ricardinho. Fecha no close. Que a torneira é bonita, olha aí, gente, no seu visor toda em preto, né? O black, que é agora a tendência, já pensou a sua cozinha, o seu banheiro, todo reformado. Que luxo! Pois é, é a Taigra Metais, essa indústria que está aqui em Três Lagoas. Ô, Adriano, isso aqui você podia deixar pra gente um dia, não? Mas é um prazer. É mesmo? Olha aí, acabam de ganhar? Não! Quem vai ganhar essa torneira é você aí de casa. Mari Verdam, prepara. Já vai preparando aí. Pra ganhar essa torneira, daqui a pouco a gente vai bolar uma coisa. Não vai ser assim, vai entregar assim. Eu não vou entregar assim de lambura, não. Calma. Daqui a pouco nós vamos falar aí como é que você vai participar. É pelo WhatsApp ou é pelo Facebook? Então já, já. Então esse presente do Adriano, lá da Taigra Metais, que a gente vai entregar pra você aí de casa ou pra você que está nos ouvindo. E vou falar uma coisa. Serve tanto pra homem como pra mulher, né? Você lava louça? Ah, ah, mas... Ô filho, aqui o pai é PHD. É PHD em lavar louça, lavar banheiro, lavar... Você sabe que lá no Paraná, a maioria dos homens lá é que faz o serviço de lavar louça, mercado e feira, sabia? Aqui no Mato Grosso do Sul, a maioria dos homens é que fala sim, senhor. Pronto, acabou. Não importa a missão, missão dada é missão cumprida. Adriano, obrigado. Obrigado, prazer. Seja bem-vindo ao Grupo RCN e ao TVC Agora. E eu amo Três Lagoas, viu? Pessoal, muito obrigado aí pelo que vocês têm feito, pela marca também. Se não fossem vocês, nós também não seríamos nós. Vou te entregar aqui, que você vai colocar ali, porque eu vou seguir por aqui com o TVC Agora. Para... Olha...